Mais um dos filmes do Oscar, só que dessa vez um indicado pouco provável, aquele que apenas está na categoria de melhor canção. Mas vale muito a pena falar sobre ele, por inúmeras razões, porque Bollywood sempre foi uma rival de Hollywood, ou seja, a indústria de cinema da Índia, que tem não só a sua população, uma das maiores do mundo, em cartaz nos cinemas, mas também todo o Oriente e vários outros países que recebem muito mais dos filmes produzidos lá do que cá no Ocidente, infelizmente, e por questões culturais que a gente não consegue alcançar o intercâmbio desejado. Nós não temos esses filmes estreando nos nossos cinemas, e é uma pena, mas agora a Netflix é uma chave e uma ponte para aproximar mais uma vez essa tentativa. E um dos que furou o bloqueio e chegou no Oscar é o RRR, que é Revolta, Rebelião e Revolução. Esse filme, que está chamando muita atenção, tem vários dos cacoetes e dos marcadores, digamos, culturais, que vocês já estão acostumados em filmes de Bollywood, que alguns estranham, mas que são muito particulares de uma cultura e de toda uma tradição cinematográfica, que é misturar gêneros cinematográficos como musical, ação, drama, romance, comédia, terror, tudo no mesmo lugar. E, usando de efeitos especiais bastante apurados, músicas realmente viciantes, mas, ao mesmo tempo, uma história cativante. O que esse filme fez? O diretor Rajah Mouli já vinha de um outro grande sucesso, e, para se superar, e ainda mais, na bilheteria lá, é um dos maiores marcos que tem no circuito, e está salvando salas de cinema, com isso que aqui a gente também está preocupado, ele fez dois grandes revolucionários verídicos que lutaram contra a colonização britânica na Índia, mas não necessariamente se conheceram, serem amigos no filme, e, inclusive, até determinado momento, rivais, porque não sabem que seus objetivos vão entrar em conflito até que possam convergir numa mesma direção. Essa forma de contradições entre eles é muito bem explorada num bromance, quem diria, um filme respingando testosterona, mas, ao mesmo tempo, com uma leitura passível de ser tão queer, uma amizade que é montada como se fosse uma comédia romântica, mas não fica ridículo, não fica como se estivesse fazendo troça deles, como filmes americanos já fizeram, como, por exemplo, Virgem de 40 anos e tantos outros. Neste filme, esses personagens realmente são ricos em vários contrastes de personalidade que, ao mesmo tempo que se aproximam, se digladiam. Eles têm interesses românticos, cada um deles em respectivas namoradas, mas mais interessante é a relação construída entre eles, algo top-gun original, não o Maverick perdeu o lado queer. Mas, dentro dessa dinâmica, o filme consegue fazer de forma bem fluida a transição. Em 30 minutos, da introdução do tema principal e o mote, da introdução dos dois personagens de maneira bastante veemente e da interação entre eles no primeiro encontro, juntando fogo e água como analogias visuais para cada um, que vai influenciar nos efeitos especiais a montagem, da forma como eles se colocam no mundo à rivalidade que eles vão lutar um com o outro. Ao mesmo tempo, até as cenas musicadas, típicas de Bollywood, estão muito bem encaixadas. Até vilão consegue rivalizar e entrar na dança porque está disputando para ver quem dança mais. Então, não se torna incoerente que coisas pareçam implausíveis entrem numa trama tão grandiosa quanto bater de frente com uma questão decolonialista. Vale a pena ver esse filme na Netflix. Você vai rir, se divertir e se emocionar.